Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Bom, essa vez eu estou trazendo aqui para o canal O download da 0.13.0 O Alpha Build 5 Galera, eu estava sem internet aí, por isso não tinha vídeo, tá? Eu vou começar a postar daqui mesmo Então galera, o Download dessa versão vai estar aí na descrição Daqui a pouco eu vou trazer o Block Launcher E umas texturas E se pão mod Foi só isso, né? Só para deixar vocês atualizados E fui!